Mário, missão cumprida, né? Pô, graças a Deus, meu Deus do céu, só Deus sabe o quanto eu deixei a minha família lá no Rio de Janeiro, entendeu? Eu só agradecendo a Deus, que a missão foi cumprida mesmo, Deus me deu mais uma vez essa vitória, se tornei bicampeã brasileira para o Rio, meu Deus do céu, eu tenho mais a agradecer ao Flamengo também, que está dando uma força, enfim, só Deus meu. Aproveita para pedir agora uma força maior para a diretoria do Flamengo, né? Já que no futebol são gastos milhões e milhões, no tênis de mesa também poderia cair pelo menos um pingadinho lá, né? Com certeza, é, nós também estamos contando com a força do Flamengo, nós estamos pedindo mais força ainda, né? Para que venha nos ajudar a crescer mais também o tênis de mesa e puder nos ajudar, né? Que o esporte está crescendo para o Olímpico, né? Principalmente o tênis de mesa dentro do Flamengo. Se a diretoria puder olhar mais por nós, nós agradecemos todo aqui, essa nação todinha aí, com certeza vai beneficiar o Flamengo no tênis de mesa. São milhões e milhões aí para torcer por nós. É um título brasileiro para o Flamengo, né? É um título brasileiro, é um bicampeonato, né? Já o segundo aí consecutivo, né? Graças a Deus e ofereço, em primeiro lugar, claro, a Deus e para toda essa nação aí, rubro-negro aí. Valeu, gente! Flamengo! Valeu, a nação rubro-negra agradece, hein? A nação rubro-negra agradece, valeu! Caramba! Campeão! Campeão, amigo! Campeão! Campeão do Flamengo, Flamengo! Campeão, Bolsão! Valeu, Luan, isso é pra você! Aê, caramba! 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 Eee, gol! Eee, gol! Eee, vai, eu! Aqui, ó! Vamos lá, Luan! Tchau, tchau.